Fala meus abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um dia de viagem aqui do canal Bora que bora que o Dafizão já tá preparado aqui com a carguinha aqui, ó, um tratorzinho, galera Bora ligar aqui o Janho aqui, ó, top, top galera, 7 da matina Vamos começar o nosso trajetinho aqui de todos os dias, né Muito bem, galerinha, estamos aí, ó, no mapa original Ó, o Dafizão aí vai marcando presença, hein Estamos no mapa original, fazendo mais uma entrega aí Batendo mais uma metinha do dia aí, mais uma viagem pra conta, né Olha aí Hoje acho que vai ser meio tranquilo, galera, porque Tratorzinho aqui não pesa quase nada, não, 8 toneladas Hoje vai dar só Daf na estrada, hein, galera Rapaziada, o pessoal tá admirado aí de eu estar jogando aí, é... o Euro Truck aí, né No mapa original E começaram aí muitas perguntas aí, né É... deixa eu ver lá... aí... Começaram muitas perguntas aí sobre o que eu tô achando, né Entre jogar com os mapas mods, até os caminhões mods, né E o aqui, o original do jogo Galera, eu tenho que ser franco pra vocês, hein É... eu adoro os mods, os mapas mods, né, os caminhões mods É... representa muito o nosso Brasil, hein, né, os caminhões brasileiros aí Os mods e os mapas que a gente tava jogando Mas eu tenho que confessar pra vocês Que aqui no mapa original eu senti uma diferença enorme Na... na questão de qualidade gráfica Eu não tô falando que os mapas mods e os caminhões mods Não tem suas qualidades de gráfica não, tá, galera Eita, ainda pegou ali na beiradinha Mas é que, realmente, eu não sei se explicar pra vocês, né De repente, eu tô jogando aqui no computador é uma coisa, né Quem assiste os vídeos aí, de repente, é outra Mas, galera, tá incrível, mano Tô atorando essa jornada nossa aqui no mapa original aí do Eurocrunk E tem uma galera muito, muito grande mesmo Que ainda joga somente no mapa original do jogo Né, galera Porque, cara, a oportunidade de viagem aqui é muito grande É muito grande São muitas... muito trabalho, muitas estradas Diversos caminhões, diversos modelos, diversas cargas aí pra gente transportar Então, e assim, e a questão da gráfica me chamou Você é a modidade dele? Só pra ouvir o eco, né, galera E o que eu falo pra vocês, pessoal Só quem joga mesmo assim, ó Pra ver essa experiência aí que eu tô falando pra vocês Que, realmente, igual meu querido amigo Dyson aí, né Sempre joga no mapa original O Fabiozão aí, meu outro grande amigo Acompanha nós aí no canal O Fabiozão joga o Eurocrunk Inclusive, esse colega nosso aí O Fabiozão, amante da simulação Também joga bastante aí no Eurocrunk American Truck Ele é um cara que joga só pelo... Ele tem Xbox E ele joga só pelo GeForce Now, cara Né, então muita gente aí Que tem Xbox e gosta de simulador, né E não tá contente com o Truck Driver Com o On The Road É... Cara, tem uma galera que joga pelo GeForce Now E diz que joga de boa Com qualidade gráfica boa É... Não trava nem nada, né E... Tá lá o nosso queridão amigo Fabio aí Felizão da vida aí Rodando nas estradas do Eurocrunk Mapa original também, né O nosso querido amigo Dyson aí, né Também joga bastante o Eurocrunk aí Mapa original Diz que adora jogar nos mapos originais Então vamos seguir uma rota também Aqui, um trajeto nos mapos originais, hein Pô galera, esse aqui a gente saiu Mas eu não mexi na suspensão dele não, hein Vamos dar uma encostadinha aqui Deixa eu dar uma... Deixa eu ligar o meu alerta aqui Vamos dar só aquela... Cruze, ó Só aquela sentadinha Aê Olha aí, rapaz, hein Baixinha queimando, galera Deixa eu deixar baixinha assim do chão, hein 180 km 9 mil e pouco 4 mil, ó Já estamos nas cargas aí de 4 mil, hein galera Eu vou botando meus pontos Sempre eu acho que eu vou colocar a maioria deles em cargas de alto valor Assim a gente consegue uma boa grana aí nas cargas, né Olha aí que da hora, cara Isso aqui, ó Olha, tem lá embaixo uma casinha, rapaz Riozinho pra pegar umas traíra Eita, nem vim que eu já tava acima dos permitidos E uma coisa, uma vantagem, né Uma vantagem em cima das coisas legais que eu quero seguir, galera Aqui no mapa original, nas rotas originais Que são as DLCs, né Nós temos um bagulho de outros países aí Pra gente conhecer, né Aderir nas DLCs aí Eu vou ficar de 100 mil de umas promoçãozinha aí A hora que entrarmos as DLCs aí Eu vou Porque, mano É muita, cara É muita Eu vi o pacote inteiro pro Europrank Com DLCs de mapas Mais as skins, caminhões e pinturas Tudo Um pacote completo 500 pontos, cara 500 pontos Mas, assim O pessoal que tem as DLCs E os outros mapas Dizem que vale muito a pena Vale cada centavo É muito bacana Então, sempre que der A gente vai adicionando um novo Uma nova cidade Uma DLC assim ou outra, né Eu já tenho DLC Pro mapa original, galera Porque tem dois DLCs de cargas Cargas gigantes lá Cargas pesadas Eu não sei o que Só referente a cargas mesmo, tá E... Então, futuramente A gente vai ter aí É... Novas cidades aí Pra fazer parte Fora que o mapa já é imenso Só no que o jogo já oferece, né E também estão me perguntando aí, pessoal Como é que a gente vai fazer É... Pros mapas modos Agora na versão 1.44, né Uma coisa boa Que eu tenho comigo Do jogo Tá sempre em atualização É essa grande vantagem Que é o quê? Sempre trazendo novidade Que nessa parte da suspensão a ar, né Não tinha E entre outras coisas Que o jogo trouxe de novidade, né E aí o que que acontece É bom É bom sempre estar atualizando Assim, ó Sempre melhorando É... Melhor... Melhorando a parte gráfica De se ter Qualidade do jogo Novidade Acessórios Também e tudo mais, né Beleza Mas pra galera aí Que já agora Não é muito amante Assim do... Do mapa original Das rotas originais Já fica complicado Porque daí... É... Quem gosta dos mods Vamos dizer assim Quem tá jogando com os mods Né Aí tem que aguardar a galera É... Mudar a versão dos mods Aí pra 1.44, né Coisa que eu sei Que os criadores de mods Aí, né É... Sabem fazer de olho fechado Acho que isso Isso daí, né E... Claro Vou... Hora que... Hora que a gente for fazer Aí eu quero... Tô... Já tô na verdade Vendo, né Uns mods Já tem bastante Zinho Os mods free Aí da versão 1.44 E... Mais alguns ajustes Aí nos mapas mods A gente vai tá trazendo também É... Testando aí os mods Como a gente... Como a gente sempre faz Né, galera Joga aí com os mods Zinho aí Faz umas viagens bacana E é isso aí Bora que bora Mas confesso Que... Apaixonei, cara No modo original Eu jogava Não... Tinha já um... Uma... Uma... Uns KM rodado No modo original Né, galera Mas daí Deu uns B.O. No meu Eurotruck Tive que desinstalar Instalar de novo E o Tendel pegou E eu perdi tudo E fiquei ali Só na parte dos mods Né Mas a gente vai tá intercalando Até o pessoal já Alguns já questionaram Se eu ia ficar Só na versão original Agora Que não é que seja ruim Né Já deixaram até esclarecido É bacana também É... No modo original Também A gente vai viajando Batendo papo bacana Aí, né Mas é que o... Eu vou tá constante Agora no mapa original E a gente vai intercalando Aí com outros... Outros gameplays Dos outros jogos Até mesmo Do Trunk Com os mapas mods Né E vamos que vamos Ah galera Eu sei que vocês virem No canal também Né Deixou um vídeo aí Sobre um novo jogo De caminhão Que está saindo aí Pra Steam Né Pra versão PC Tá Que é o Trunk Mechanic Tá O vídeo tá aí No canal aí É... Muito bacana Não sei se vocês gostam De simulação Tá assistindo o vídeo aí Ó Gostam desse tipo de jogo Mais um game De caminhão Chegando aí Na plataforma PC Né E com um diferencial Que agora você dirige Os caminhões Você faz as entregas E você tem que consertar Quando danificar Alguma peça Algum item Alguma coisa Do seu veículo Né Então vale a pena Conferir o vídeo Tá aí no canal Truck Mechanic Galera Muito bom Muito bacana A gente já tem bastante Jovem pra 2022 Esperamos que não aconteça Adiamentos Né E que venha mesmo 2022 E pra mim Dois grandes esperados É O Alaska Truck Simulator Pelo menos Pra mim Né galera Que eu Estou muito ansioso Alaska Truck Simulator E o outro É o É Ai Esqueci galera Mas é o Da Austrália lá Truck World Austrália Se eu não me engano World Truck Austrália Uma coisa assim Outro jogo Também sensacional Cara Me chamou Muita atenção Vamos fazer o nosso Contorno aqui Dar visão Todo black Tratorzinho Da retro Aí ó Fazer algum servizinho Aqui na cidade Vizinha Olha isso Olha isso Os rios Aqui ó As paisagens No mapa Original Os detalhes São muito mais Ricos Muito mais Bonitos Né Do que Tem assim É Opinião Minha Galera Né É Essa Só É Somente Essa Questão Aí Tem Muito Lugar Bonito Também Cara Olha Isso Chique Demais Já Estamos Chegando Aqui Num Povoadinho Aqui ó Mischenhofen Mischenhofen É Povoadinho Pequeno Povinho De interior Cara Olha Aí ó Cidadezinha Show Vida Tranquila Eita Tá Me esguelando Aqui Ai É Meio Que Uma Subida Ó Olha Que Top Galera Vamos Pegar Uma Olha Aí Achei Que Eita Polícia Achei Que A gente Nem pegava Muita estrada De chão Aqui No mapa Original Rapaz Olha Luz Cheque Botar A pressão Aí No da Fisão Pra subir Essa estrada Olha Aí Galera Que vista Top Cara Olha Da Fisão Aí Tocando Terror Aí Nas estradas Toc Eita Eita Rapaz Isso aqui Se eu for Só com cavalinho Tudo Aqui Tem Brian Que Lado Tocitando Coruja Olha Olha Esse cenário Galera Olha As montanhas Lá Ave Maria Papai Olha Isso Ah Não Galera Lindo Demais Mano Não sei Se Isso aí É As novidades Da versão 1.44 Mas O que Que Achou Não Os caras Estão Mano A S Cara Manda Muito Bem Esse jogo Ali Mandar Muito Muito Bem Mesmo Imagina As próximas Atagivações Esses caras Não vão Inventar Né Galera Claro Que Pra Chegar No que É Hoje Né Ó Mais De Dez Anos Eu Acho Que Foi 2012 Que Aí Ó Aqui Ó O legal Do 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 Euro Truck Simulator No No mapinha Original Aqui É que As Onde a gente Carrega as coisas E a gente Descarrega Faz sentido Né Porque Nos mapas Mod Também É umas Coisinhas São meio Bugada Das entregas Né Galera Eita Bichão Lindo Mano Vamos ver Se nós Conseguimos Deixar A maquinosa Aqui Ó Pra fazer O Trabalho Carmo 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 A gente conseguindo um pouquinho mais de experiência Na parte de cargas De alto valor Vamos ver se a gente subiu mais um Acho que a gente ganha Vou botar cargas de alto valor Beleza Vou aplicando aqui por enquanto É isso aí meus consagrados Mais uma viagem top Espero que vocês tenham gostado Se vocês estiverem curtindo é só meter o dedo no like Se vocês quiserem comentar Comente aí também a opinião de vocês Sugestões, críticas e tudo mais Faço convite para seguir o Lucão aí Se inscreve no canal, vem com nós E até a próxima, fui!